E aí beleza pessoal, continuando mais um detonado GTA Liberte City Story Na missão de hoje eu continuo fazendo missões para o Vicenço Agora eu vou ter que resgatar 3 capangas do Vicenço que estão encurralados pela polícia Num posto de gasolina, eu vou ter que achar um veículo de 4 portas Esse aqui mesmo, vou ter que ir lá resgatar as capangas do Vicenço Então vamos lá, vou tentar ir sem bater o carro, que é meio difícil Já bati ali sem querer, agora eu vou dobrar a esquerda aqui Eles estão encurralados num posto de gasolina E eu vou tentar chegar a tempo de salvar eles Será que eu vou conseguir? Bom, vou tentar chegar com o carro o mais inteiro possível O que já, pelo que estou percebendo, não vai ser tão fácil assim Então vamos lá Estou chegando perto, acho que tem que dobrar a direita agora Aí Lá estão eles Vou tentar encontrar uma entrada no posto, aqui E o tiroteio está correndo solto ali Bom, nossa, tinha que bater Agora, vou parar aqui, eles vão entrar E é só fugir e tentar perder o nível de procurado Para perder o nível de procurado é só ir até uma garagem e pintar o carro Que aí o nível de procurado sai E assim a missão fica concluída Deixa eu ver se eu estou muito longe da garagem Que eu tenho que pintar o carro Parece que eu estou um pouco longe Se vocês estão curtindo o vídeo Quiserem ajudar na divulgação do vídeo Só dá um gostei aqui no vídeo Isso vai ajudar bastante na divulgação do vídeo Se vocês estão curtindo o meu canal É só se inscrever No canal Que eu fico muito agradecido pela inscrição de vocês E eu vou procurar trazer sempre Vídeos do Detonado aqui Para o canal E vídeos novos também Eu quero ver se eu trago mais vídeos de Ritma E também do Batman Que eu quero trazer Um gameplay do Batman Talvez semana que vem Eu já faça um gameplay do Batman Nossa, está difícil de passar essa missão Ainda bem que eu estou chegando Perto do Spray da garagem Aí agora é só pintar o carro E perder o nível de procurado Agora sim Sair e levar até Levar os capangas até Vicenso Que está marcado em amarelo no mapa Vamos lá Está custando sair o nível de procurado Ah, agora sim Beleza Agora então Levar o carro até Vicenso Os capangas até Vicenso Parece que o trânsito Melhorou um pouco Não está Com muito carro Opa Quase que eu bato na polícia Agora ele vai o carro Tranquilamente Até Vicenso Não estou muito longe Chegando perto já Só dobrar a esquerda E depois a direita Deixa eu ver se é isso mesmo É Agora a direita E lá está Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Da continuação do Detonado GTA Liberty City Story E até o meu próximo vídeo Aqui no meu canal Aqui no meu canal